O tombamento deste veículo aconteceu exatamente aqui na CE-010, no bairro Precabura, no município do Eusébio. De acordo com testemunhas, inclusive informações da Polícia Rodoviária Estadual, aqui o fato aconteceu por volta de 7 horas da noite. A gente já pode ver nas imagens do Clássio Rodrigues a real destruição que aconteceu neste trecho, onde nós estamos aqui na CE-010. Inclusive, as informações de que aqui no local o motorista conseguiu sair sem ferimentos. Uma informação também repassada por testemunhas de que logo quando aconteceu, alguns motociclistas que passavam por esse trecho acabaram se machucando devido à questão da carga do óleo que acabou derramando aqui na via. Há presença, inclusive, neste momento ainda, de policiais da Polícia Rodoviária Estadual logo à frente. Este local foi isolado de quem segue em direção de Fortaleza, com destino aqui ao município do Eusébio. Acaba não conseguindo passar por esse trecho. Há informações, inclusive, de que a energia elétrica, a rede de energia elétrica, já foi desligada exatamente neste trecho. Até porque o impacto foi muito grande, acabando derrubando um poste que estava localizado exatamente neste ponto. Nós tentamos questionar aqui algumas pessoas, perguntar se o motorista tentou desviar de outro veículo, mas nada disso foi confirmado. Parece que a população daqui também acaba sentindo um certo medo de passar qualquer detalhe sobre esta situação. Outro ponto também repassado aqui para a gente é de que este outro caminhão, esta outra carreta que está nas proximidades, eles estavam os dois juntos aqui, saindo exatamente ali do bairro do Mucuripa, em Fortaleza, seguindo para um certo local, quando tudo isso acabou acontecendo aqui. E mais uma vez eu queria mostrar para vocês a situação em que ficou aqui. A questão da afiação, da destruição e desse poste aqui, a destruição, que ficou exatamente neste ponto. Olha só a lâmpada aqui, a luz, onde é que ela foi parar. Olha a situação. Aqui o local já não tem uma iluminação muito boa, não muito favorecida, e por conta deste acidente, a iluminação daqui realmente foi cortada, para que nenhum risco possa acontecer e não acabe prejudicando as pessoas que passem, que trafeguem por este local.